Corrente de prata, corrente de ouro E todo dia eu tô com kit novo A vida não é videogame, mas eu sou rockstar No colo do seu chefe, da nada pode sentar No colo do seu chefe, da nada pode sentar Senta, 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 que eu vou catucar Senta, 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 que eu vou catucar MCPR, moleque rockstar